E voltando com mais um vídeo aqui do curso gratuito do Ubiquiti Unify. No último vídeo eu mostrei para você como instalar e configurar o antigo Unify Controller, atual Network Application, aqui na distribuição Mint. Vou deixar o card aqui em cima, onde tem todos os procedimentos para você instalar o gerenciador, que é o software que controla toda a rede de dispositivos da Ubiquiti Unify. Nesse vídeo, que é bem rápido, eu vou gravar vários vídeos aqui da Unify, curtinhos para facilitar o entendimento aqui da solução. Dica, nesse primeiro vídeo eu vou mostrar para você como adotar um dispositivo. Esse conceito de adotar é o Unify Network Application, gerenciar os seus dispositivos sem fio ou outros dispositivos da Unify, onde você adota isso no sistema de gerenciamento e a partir desse momento, você consegue configurar e gerenciar todos os seus dispositivos sem fio ou outros dispositivos, como Switch, câmera de CFTV e etc. Primeiro, já vou abrir aqui o meu navegador e, o mais importante, como sempre, todo o meu material está gratuito no GitHub. Então, acessa o meu projeto, que é o github.com.br E para você ajudar o meu projeto, vai ter um botão aqui do lado esquerdo de Seguir. Segue o meu projeto no GitHub, ajuda bastante a indexar todos os meus repositórios no próprio Google e, principalmente, no GitHub. Vamos lá, vou acessar aqui os meus repositórios. E o repositório desse curso, descendo aqui um pouquinho, ele se chama Ubiquit Unify. Aqui eu deixo todo o material técnico e todos os procedimentos. O procedimento desse vídeo também está aqui. Mas o mais importante, se você assistiu o vídeo, quando eu instalei e configurei o Network Application aqui no Mint, eu utilizei dois tipos de Access Point aqui da Unify. O primeiro, um Access Point um pouco mais antigo, o modelo SWX UAP. Já é um equipamento que é End of Life, né? Então, o tempo de vida dele já acabou para a comunidade da Ubiquit. E eu vou utilizar também um equipamento que é um UAP, um Nano HD. Esse modelo ainda está sendo mantido pela comunidade, principalmente na atualização do software que gerencia ele. Então, eu vou utilizar esses dois modelos. Nesse vídeo, eu vou adotar dois equipamentos aqui da SWX, antigo, e também vou adotar o UAP Nano. A diferença desses dois aqui é que o modelo de cima só tem suporte à rede de 2.4 GHz. O de baixo já é Dual Band, né? Nós temos 2.4 GHz e 5 GHz. Muito legal, então. Todo o procedimento, eu não vou mostrar aqui o procedimento, porque eu vou executar. Todo o procedimento de configuração vai estar disponível. Deixa eu verificar aqui. Eu tinha criado um diretório, ainda não mandei aqui para o meu GitHub. Vou mandar depois que gravar esse primeiro vídeo. Vai aparecer aqui um diretório chamado Ubiquit Unify, com o nome de configuração, onde vai ficar todas as configurações de todos os equipamentos que eu vou executar. Mas beleza, vamos lá. Primeiro, voltando aqui, já vou acessar o meu Network Application, utilizando o Google Chrome. Vou digitar aqui o meu usuário e minha senha para se autenticar. Uma vez aqui autenticado no seu Network Application, estou usando a versão 7.2.95, que é a última versão para distribuições Linux, né? Que já é a versão 107.0.0. Um detalhe muito importante. Os meus equipamentos, eu fiz um reset nele, um reset via hardware, no botãozinho de reset debaixo deles. Conectei aqui na minha rede cabeada, e por padrão, ele obtém um endereço IP via DHCP. Já mostrei no vídeo da instalação aqui do Network Application, eu utilizei aqui o comando, por exemplo, no meu terminal, aumentar um pouco o zoom aí para vocês, que é o comando nmap, né? Para escanear a minha rede e verificar todos os meus dispositivos que eu tenho na rede agora, que obteve o endereço IP via DHCP. Então, o que é importante? Já tem um dispositivo da Unify, onde o endereço IP dele é 192.168.0.132. Depois eu vou mostrar no próximo vídeo como setar um endereço IP estático no seu access point, que é indicado. Vamos lá. Próximo detalhe, eu já tenho um outro equipamento aqui que pegou o IP no final 149, e tenho mais um equipamento aqui que pegou o IP 154. Aqui o meu Dell, que eu estou utilizando, e o meu router aqui da D-Link, que está aqui compartilhando a internet, e eu fazendo todo o meu acesso. Então, ele obteve os endereços IP corretamente. Vamos lá. Como que você vai adotar os dispositivos? Lembrando que eu estou usando aqui o ambiente gráfico, o tema padrão. Depois eu vou gravar um vídeo mostrando, alterando o tema, e voltando para um tema mais antigo, que eu, sinceridade, acho melhor do que esse tema. Mas vamos lá. Primeiro, você vai vir aqui em dispositivos Unify. Vamos lá, aqui no nosso lado esquerdo. E vai aparecer, no meu caso, os meus três dispositivos UAP que eu tenho. Então, o primeiro, ele já está falando aqui esses equipamentos. Então, já tenho dois iguais, que é o grande e o nano aqui embaixo. E o status dele ainda não está adotado. Mas esses equipamentos, vou clicar neles, beleza? Ele já fala que é um equipamento obsoleto. Então, tem que tomar muito cuidado. Outra coisa importante são os LEDs aqui, né? Como eu já tinha mostrado no outro vídeo. Os dois equipamentos ainda, UAP, eles estão com LED na cor ambar. Aquele meio laranja. Significa que ele ainda não foi adotado e configurado. Já o UAP, o nano, ele tem um LED na cor branca. Que também significa que ele não foi adotado. Então, vamos adotar aqui os equipamentos na nossa rede. É bem simples. Vou vir no botão aqui, adotar. Só clicar aí, adotar esse equipamento. Ele vai levar de novo para a mesma tela, onde que você vai adotar esse dispositivo. Aqui, ele já está falando para você qual é o MAC address dele. E qual é o IP nesse exato momento que ele obteve via DHCP. Então, vamos lá. Vamos verificar se na versão 7.2 ele vai adotar esse equipamento. Então, vamos lá. Vamos clicar em adotar. Pronto. A partir desse momento, o equipamento aqui já foi adotado. E eu posso partir para as opções de configuração dele depois. É legal você adotar todos os seus equipamentos. E depois configurar os dispositivos para você criar as suas redes sem fio, né? Beleza. Vamos lá. Vamos fechar. E aqui, já foi adotado, né? Então, já mostra agora o meu MAC address. Já mostra aqui para mim o endereço IP que esse exato momento ele tem. Não tenho conexões nenhuma, né? Não tenho experiências nenhuma. E depois, já vai ter atualizações de firmware que eu devo fazer no próximo vídeo. E o status do firmware que ele está aqui adotando. Agora, é muito legal e as velocidades nesse exato momento. O que é legal agora? Como ele já foi adotado, agora o meu LED desses equipamentos mais antigos fica na cor verde. Então, significa que ele já foi adotado. Vamos lá, então. Vamos adotar mais um aqui, que é o meu segundo equipamento legado. Vou clicar nele. Ele está com IP132, o seu MAC address, né? E vamos adotar esse equipamento. Pronto. Também equipamento adotado aqui com sucesso. Ele já está obtendo aqui os dados, né? Então, a gente vê os status, obtendo os dados do equipamento, verificando a sua leitura e adotando ele. Beleza, vamos lá. Vamos fechar essa opção. Então, eu já tenho dois aqui, ó. Bem legal. Vamos verificar, ó. Já pegou as informações dele. Também não tem cliente. Já temos atualizações de firmware, né? Que depois ele vai estar verificando corretamente para poder atualizar. Beleza. Então, vamos lá. E o próximo aqui é adotar o meu nano, né? Então, os dois equipamentos já estão com LED verde nesses modelos mais antigos, o SWX. Agora, repare que ele já está ficando verdinho aqui, ó. Ele ainda está verificando todas as informações, obtendo. Ficou do tipo online. Agora, 100% verde. Tudo ok. Olha uma coisa legal. Antes de adotar ali o nosso nano. Vamos vir para cá, né? Então, repare que agora ele verificou que está cabeado. Está na minha rede configurado padrão. Não tenho nenhum cliente, né? Configurado nele. Beleza. Então, repare que já tem atualizações de firmware. A versão do firmware que ele está, mas já tem versões para atualizar. Vou mostrar isso num próximo vídeo, né? Muito legal. Vamos lá. O tempo de uso e a velocidade, porque aqui ainda não estou utilizando, né? Beleza. Show de bola. Então, foi adotado uma versão obsoleta, legada, end of life, aqui na versão 7.2. Rodando na distribuição Mint. E para concluir, vamos adotar aqui a minha versão nano também, né? Vou clicar e beleza. O endereço IP dele é 154. Vamos adotar também. Foi adotado perfeitamente. Tudo ok nesse exato momento. Vamos fechar. Então, ele já está verificando aqui as atualizações. Já pegou o endereço IP dele. Meu LED agora aqui do lado já ficou na cor azul, que ele já foi adotado. Então, esse equipamento. Então, os meus três equipamentos adotados aqui no meu sistema. Ele está verificando as atualizações, mandando as configurações básicas para o meu equipamento. Ele fica piscando o LED azul. Quando ele para de piscar, significa que ele já está online. Já está tudo ok. Lembrando que falta depois configurar esses equipamentos, né? Criar a rede sem fio, colocar o SSID, a senha bonitinho para se autenticar. Mas vamos verificar aqui do lado. Já pegou o MAC, beleza. Ainda não obteve os endereços de conexões. Vai obter daqui a pouquinho, né? Vai verificar depois atualizações em relação ao firmware e velocidades. Show! Bom, então vamos aguardar que ele verificar todas as informações do meu equipamento nano para eu poder dar continuidade. Só aguardar. Finalizado aqui, todos os meus equipamentos foram adotados com sucesso. Repare que todos agora estão aqui do modo online. Então, meu equipamento nano que está aqui do meu lado está na cor azul. Os outros equipamentos estão na cor verde. Muito legal. Então, vamos dar uma olhadinha finalizando aqui, ó. O MAC address de todos os endereços IPs, do tipo cabeado. Pertence à minha rede padrão. Não tenho nenhum client, né? Conectado. Nenhum dispositivo sem fio conectado neles. Então, dando uma olhadinha aqui, ó. Nas atualizações de firmware, né? Então, a versão do firmware que eu tenho nesse exato momento do meu nano. É a versão 6.2.44. Já tenho atualizações para fazer. Vou mostrar aqui nos equipamentos legados no próximo vídeo, né? Então, vamos vir aqui um pouquinho para cá. E o restante das informações aqui de velocidade, né? De download e upload dos meus equipamentos. Beleza? Show de bola. Primeira etapa aqui, ó. Tudo ok. E próximo detalhe é vir aqui, ó. Em topologia. Então, na topologia já posso dar uma olhadinha aqui nos meus equipamentos. Lógico, depois o nome desses equipamentos. Eu vou mostrar como mudar, né? Cada equipamento desse. Mas agora, se eu clicar num equipamento desse, ele já vai mostrar para mim informações específicas desse equipamento, atualizações, configurações gerais. Que depois eu vou estar executando aqui, ó. Com você. Mas a primeira etapa aqui, ó. Voltando no meu dashboard. Agora, agora no meu dashboard. Ele já mostra que eu tenho três equipamentos. Três Access Point, dois modelos legados e um modelo mais novo aqui, o Nano HD da Ubiquiti Unify. Depois, vamos fazer aqui as configurações. Primeiro, vou fazer a atualização do sistema, né? Operacional de cada equipamento desses, que são os filmers. Depois, eu vou fazer a configuração básica deles. Essa primeira etapa, show de bola. Vamos sair aqui do meu ambiente. É só clicar e sair. Show! Equipamentos adotados com sucesso. E para finalizar, espero que você tenha gostado dessa videoaula. E nunca esqueça do meu lema, bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.